Oi! Hoje eu tô aqui a pedido da Candice Berenice pra ensinar pra vocês a fazer um look super pra cima. Sabe aquele dia que a gente tá se sentindo meio tristinha, sem vontade de fazer aquela maquiagem e se arrumar, mas a gente precisa sair. Então a gente precisa de um look que vai animar a gente, que vai deixar a gente super pra cima. Um look super brilhoso. Então, é esse look que eu vou ensinar pra vocês hoje. Pra aprender a fazer, é só continuar assistindo. Eu vou começar usando a sombra da Candice Berenice na cor dourado por toda a minha pálpebra móvel. E pra isso eu vou usar aquele pincel amarelinho de aplicar sombra. Esse pincel é ótimo porque ele aplica sombra sem deixar ficar caindo o pozinho aqui embaixo, sabe? Que quando isso acontece é um saco, né? Tem que ficar limpando depois. Então eu gosto desse pincel pra aplicar porque ele pega bastante sombra e ó, ele vai aplicando bem bonitinho. Um truque pra evitar que caia pozinho aqui também é você sempre aplicar com batidinhas, ó. Em vez de sair esfregando o pincel, aplica com batidinha que ajuda bastante. E aí você pode notar que eu trouxe esse douradinho até aqui embaixo também. Que é pra abrir o olho e dar essa luminosidade, esse brilho nessa maquiagem. E aí eu vou pegar a sombra marrom dito, que é um marrom fosco, ele não tem brilho, com um pincel de esfumar. Pincel esfumador, que é o verdinho. E eu vou colocar essa cor aqui no meu côncavo, ó. Esse marrom, ele vai ajudar a marcar o olho, definir a maquiagem e dar uma profundidade maior. Assim o nosso olho, ele fica com um formato muito mais bonito. E aí ó, na hora de esfumar, eu gosto de começar com um pouquinho a sombra e sempre ao movimento de um lado pro outro, bem devagarzinho. Como se você estivesse tentando tirar uma manchinha do chão. Sabe quando a gente vai com paninho e tem que esfregar pra manchinha sair? Esfumar também é assim, a gente tem que ter paciência e esfumando com bastante calma. E aí esse marrom eu vou colocar aqui no cantinho externo também, ó. Não vou pôr só no côncavo. E aí eu vou pegar aquele pincel que a gente usou pra aplicar a sombra. A mesma sombra marrom eu vou pegar com a pontinha do pincel. E eu vou aplicando ele aqui, ó, embaixo, rente a linha dos cílios inferiores. Pra dar uma marcadinha no olho e pra preparar pro preto que a gente vai usar aqui embaixo, ó. Eu vou pegar a sombra prata cor da quem disse. Que ela não é muito prata. Com o mesmo pincelzinho de sombra. E eu vou colocar ela aqui, ó, no cantinho interno. Mas dentro do dourado. Bem aqui, ó. Ela vai dar uma iluminada. E vai abrir o olho. Olha só que legal que fica. Aí eu vou usar o delineador cobre lino. Ó, lindo esse delineador. E eu vou fazer um delineado mais grossinho aqui no meu olho, ó. E como esse delineado ele é lindo e ele brilha muito, eu vou colocar um pouquinho aqui também, rente a linha inferior dos cílios, ó. Pra dar um charminho. Eu vou usar o lápis cajal da marca pra delinear o meu olho rente a linha dos cílios. E depois eu vou pegar o pincel chanfrado, aquele azulzinho, bem fininho, pra esfumar essa linha. Eu vou usar esse lápis cajal também na linha interna dos cílios. Pra dar uma marcada maior nesse olhar. E aí eu vou finalizar com a máscara que alonga e define a pretinha da quem disse também. Vou aplicando. E essa máscara, ela alonga muito os cílios. E ela não deixa eles empelotadinhos. Tô amando. E aí como blush eu vou usar esse aqui, que é um blush mineral na cor Malvex. É lindo. E eu vou usar com um pincel chanfradinho assim. Esse aqui é o pincel de blush deles. É rosinha lindo, né? E eu vou aplicar esse blush descendo aqui abaixo das maçãs do rosto. Porque isso ajuda a afinar o rosto. E essa cor aqui é perfeita pra isso. Então eu gosto de pegar o blush mineral assim. E aí eu mexo assim na tampa, pro blush entrar bem nas fibras do pincel e ficar bem uniforme. E eu vou, ó, trazendo ele pra baixo. E esfumando. E aí nos lábios eu vou usar o batom com glitter, o Pin Cat, que é lindo. E ele é um rosinha com glitter. Parece um gloss. E essa é a minha sugestão de look pra vocês. É um look super pra cima, que anima todo mundo, que brilha muito. E o melhor, a cor é super versátil. Então você pode usar com qualquer roupa, em qualquer ocasião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vejo vocês no próximo tutorial. Beijo. Oi, hoje eu vim aqui a convite da Quem Disse Berenice ensinar pra vocês um look charmoso. Que é aquele look que chega de mansinho, mas conquista todo mundo. E aí Obrigado.